E agora nós juntos vamos acompanhar mais uma palavra, mais uma mensagem, reflexão, sempre preparada com muito carinho pelo nosso querido pastor Dom Jacinto Brito. Bom dia, hoje dia do São José de Anchieta, chamado Apóstolo do Brasil, toda a igreja em nosso país se rejubila porque no ano passado o Papa Francisco, também jesuíta, como São José de Anchieta, fez a canonização, isto é, inscreveu no catálogo dos santos esse grande missionário que nasceu nas Ilhas Canárias em 1534 e morreu em terras brasileiras em 1597. De modo que, como é contado pela história, os índios levaram por 80 quilômetros o corpo de José de Anchieta até Vitória. Tal era o seu amor por ele porque reconheciam neste homem não apenas um padre, um educador, mas também um amigo. Quantas vezes ele ficou refém por causa de brigas entre tribos indígenas e ficava refém para poder, assim, facilitar a reconciliação. É conhecida a realidade de que ele escreveu uma gramática em língua tupi. Os indígenas não tinham nada por escrito e, então, assim eles puderam codificar a sua língua e ele pôde compor hinos, poemas, até catecismo na língua tupi para facilitar a educação e a educação da fé dos indígenas. Todos nós sabemos que a cidade de São Paulo é fundação de Anchieta, ali ele fez um centro missionário, ainda existe o pátio do colégio em São Paulo e radiou a cultura e a fé naquela que hoje é a cidade brasileira de maior porte. Assim, nós vemos que desde o início, em nossa pátria, a presença do Evangelho, a presença de missionários, a presença da Igreja Católica esteve no nascer do nosso país. Isso significa que os apóstolos de ontem nos dão as luzes e o estímulo para os apóstolos de hoje. E, a propósito disso, quero agradecer e saudar a paróquia de São Sebastião. Aqui está o programa da visita pastoral que realizei de quinta a domingo nesta paróquia, no bairro Todos os Santos. Foram 17 comunidades visitadas, com tempo de oração, de reflexão e, em algumas delas, também de troca de experiências da vida da comunidade, além de celebrações à noite ou cedo da manhã. Foram momentos fortes, com o padre Carlos Lages, que é o pároco daquela comunidade. Tivemos, então, ocasião de conhecer mais de perto, embora já tivesse passado na paróquia algumas vezes, mas conhecer mais de perto cada recanto da paróquia e vivermos momentos de proximidade, de anúncio da palavra. Vale a pena lembrar que a paróquia de São Sebastião está construindo uma bela igreja matriz, com muito esforço do povo, com a liderança forte do padre, que, com certeza, nesse ano ou ano e pouco, estaremos vendo uma das mais bonitas igrejas da nossa cidade, pelo seu estilo e, sobretudo, pela fé que ela representa a partir das atitudes e das campanhas que o povo realiza. Então, peçamos a São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, que, ao lado da construção material, se erga mais e mais o templo vivo daqueles que são as discípulas e os discípulos de Jesus.